Olá pessoal, bom dia para vocês, hoje nós vamos ir ao Porto por um dia especial e enfim, só veio eu, óbvio, meu pai e minha mãe, ué, mãe, que isso, nada, não, porque você mostrou para lá meu pai, meu pai e minha mãe, ah tá, enfim, agora nós estamos aqui na estação de, na estação de, de Palmela, olha que linda gente, mas é isso aí, eu não gravei, eu não gravei antes, porque eu me arrumei e, tipo, demorou muito, e também eu me arrumei a pressa, então não deu tempo de poder gravar alguma coisa para vocês, mas, eu também nunca fui ao Porto, então, é isso aí, estamos aqui agora no Porto, não consegui levar viagem para vocês, porque eu achei, tipo, eu fiquei com vergonha na verdade, e enfim, olha, para mostrar para algumas vezes aqui, nós estamos aqui no terminal intermodal, ah, nós viemos de autocarro, foi, foi bom até aí, é isso aí. Gente, o que é de tudo, é que, tipo, tá com um ar, sabe, o clima é muito de chuva, olha isso aí. Como é que ela, você quer companhia? Não, é, você vai pegar chuva, simplesmente, simplesmente, mas, eu estou feliz, porque eu nunca venho aqui, e olha, demorou muito para o cidadão, muito mesmo, mas, é isso aí, está minha mãe, perdida, meu pai, sem o que fazer, conforme, e eu aqui, só existindo. Vai perguntar o almoço. Gente, agora nós temos um restaurante para comer, eu nunca vi muito bem quando nós chegamos aqui no Porto, e nem quando nós viemos ao Porto, até porque o comboio estava cheio, então, não teria como eu ficar lá gravando um vídeo, tipo, né, mas, é isso aí, quando chega a comida, vou mostrar para vocês, eu pedi macarrão bolonhesa, minha mãe pizza, e meu pai tem macarrão, isso aí. Naquilo que eu já vi por aqui, é bem fixe, é legal. Gente, está chovendo, infelizmente. Mas, eu vou contar para vocês aqui o motivo principal de nós termos vindo a Porto, foi que eu criei meu carro aqui, eu sei que é muito longe de onde a gente mora, enfim, mas, nós viemos buscar o carro, e eu estou ansiosa para ver o carro, e quando chegar lá onde é onde o carro está, eu vou gravar para vocês, tudinho, bonitinho, para vocês virem ver como é que é. Lá tinha muitos carros bons, tipo, tinha Mercedes, BMW e tal, mas nós decidimos começar com um básico, esse carro não é básico, tá bom? A gente não caiu mais, sei lá, mais do povo. Oh boy. Conta para vocês que foi muito difícil chegar aqui, e olha, amante para o povo. Pai, conta a sua experiência, peraí, para a luz, para a luz, para a luz, de hoje. Ó, muita correria aqui em Portugal. Não, 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 a gente veio para cá, a gente veio para cá. Muita correria, a gente chegar aqui nesse lugar, para nós buscar o nosso sonho, né, essas coisas, essas coisas, elas estão aqui em Portugal. Estamos daqui a um ano, agora estamos comprando mais um carrinho. Essa dificuldade, pai, não é história. E assim, dificuldade para chegar aqui foi muito grande, porque a gente não conhece nada. No Brasil, a gente pega ônibus aqui, trem ali e já chega rápido. Aqui não, aqui nós temos que perguntar. Eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais, bem fica, bem fica. Gente, então chegamos aqui onde nós compramos o carro. Vou mostrar para vocês aqui a entrada, tudo bonitinho, para que vocês possam também entender mais ou menos onde é. É bem distante aqui de onde nós estávamos, mas é um lugar bem assim, localizado. Olha, esta aqui é a rua, né. Onde estamos por ali. Mas, andando maluco e aprende. Aqui é o meu sonho. Meu sonho, meu sonho. Um dia você é mesmo. E olha, nós compramos um parecido com este. Eu acho que este, eu não sei se é este, por causa da cor. Mas olha, o seu carro é com qualidade. Gente, olha o nosso carro, como ele está lindo demais. Olha, ele foi pintado antes de nós pegarmos, quer dizer, hoje. Mas é para vocês. Olha que lindo, gente. O arzinho está gelando, literalmente. E olha, gente, olha. Tudo perfeito. Sem acreditar. Se fosse no Brasil? Desculpa. Opa, desculpa. Este é o motor. Já. É o perfeito estado. Sem pilotar. Gente, este aqui é o nome da loja. Os carros estão abertos? Este aqui é o telefone da loja. Vou colocar para vocês aqui o Instagram também aqui embaixo. E vou mostrar os carros que tem aqui disponível. Olha este carro. Para quem gosta de carros esportivos. São aviados. Olha. Dá uma volta no meu irmão. Olha, vamos mostrar. Está aviado. Olha, está brilhando. Está brilhando. Entra, irmão. Deixa eu ver se esse aqui melhor. Olha como lento Filha, pode abrir? Pode Olha gente, cara de detalhe Tudo direitinho o carro Qualidade sempre Olha esse painel Vem cá, vai cá Olha esse painel, que incrível Olha Eu tô apaixonada Olha aqui Tudo certinho Tudo bem direitinho E olha Vou mostrar a frente desse carro pra vocês verem Esse carro é bonito, né? Tô bem visto Olha E os preços são bacana Mostra aí os preços que estão dentro Tá Olha, eu vou mostrar pra vocês o preço Que é o mais importante pra quem é brasileiro e tá vindo agora Este é o preço do carro Feito estado Olha o carro Gente, olha este carro Não, não, não Este carro aqui, gente Só pra quem é O seu empresário É minha mãe Vocês, mãe Que sonho Olha que lindo Mãe Não vai não, mãe É meu carro Tá interaço Vou mostrar pra vocês o preço aqui Que isso que é o mais importante Olha Pode abrir por dentro Se eu consigo abrir esse carro pra vocês verem por dentro Pra ter uma noção Por dentro E agora, gente Eu chamei aqui minha mãe pra dar uma palinha Sobre a empresa, né? Então, pessoal Uma empresa séria Tá? Não demorou na entrega do carro A gente fez tudo pela internet Né? E eu, na verdade, nem esperava Assim, porque A gente vem do Brasil e é tudo muito Né? Vocês já sabem Novo, diferente Muito difícil, né? E muita burocracia Aqui a gente não teve nenhuma burocracia Tá? Foi tudo show O carro O meu carro tá lindo E novíssimo Pintadíssimo Tá? Então, depois eu vou mostrar com vocês Com mais detalhe Mas a gente vai mostrar pra vocês O escritório O vendedor Né? E a gente vai mostrar pra vocês Um Peugeot 2008 2008, né? E a Tá lindo Tá lindo demais Também Tá lindo demais Olha Esse cara Como eu vou tirar minha carta Esse ano ainda? Imagina eu aqui Gente, olha Imagina eu aqui Pra quem é igual eu aí Tá em ponto E dá pra comprar, hein? Carro lindo Tô apaixonado Olá, pessoal Boa tarde Estou aqui, ó Na automóvel EAC Esse aqui é o José Rocha É um camarada que me atendeu muito bem Por telefone Por telefone Aprovou meu carro Meu carro tá aqui à minha frente O Megane Filma aí, Letícia Esse Megane aqui E vou dizer uma coisa pra vocês Quer comprar o seu primeiro carro? Fala com esse homem aqui, ó Esse homem aqui me atendeu super bem Atenção total que ele dá pro cliente E outra coisa Ele entrega o carro pra você Novíssimo 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 Ele deu uma geral no carro O carro tá aqui Vou levar o carro pra casa agora E, ó Mais uma vez Automóveis EAC Grava o nome, hein? Vou dizer pra vocês Não vou Não é querendo não Mas vou dizer uma coisa pra vocês É o seguinte Aqui é o melhor lugar pra você comprar seu carro Não procura outro lugar Venha pra cá Venha pra EAC Automóveis Que aqui ele vai te dar a melhor atenção E, ó Dez, 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 dez Só alegria Olá, pessoal Bom dia Então Pra terminar aqui o vídeo rapidinho Eu não consegui gravar Depois que nós fomos embora Com o carro Porque o celular descarregou Então Eu também não levei o carregador No carro tinha Tomada pra colocar O celular pra carregar Só que eu nem pensei nisso E acabei não levando o carregador Então Eu não mostrei pra vocês Tá Mas Gente O carro é Totalmente incrível Eu amei Aquele carro Meu pai já tinha O Renault no Brasil Né Lá Era Dustin Dustin Dust Dust Ai, não sei falar Mas Era este carro E era muito bom Muito confortável E mais uma vez Nós não nos arrependemos De ter De novo O Renault Aqui em Portugal Tá E esse lugar que nós fomos É um lugar muito confiável Né Nós conhecemos esse lugar Através de um Youtube Também Que divulgou Né Assim Que teve uma experiência Muito boa E hoje Eu tô aqui Passando essa experiência Boa pra vocês também Que tão chegando agora Que quer comprar um carro Né Um carro de qualidade Com uma pintura bem feita Né Porque o nosso carro Ele Foi pintado também De novo Então Então quando O vendedor Nos entregou Tava Assim Zero Né Tava zero O carro Então se você Tá procurando Um carro Né Bom De qualidade Um carro Assim De presença Pra você chegar nos lugares E tá Um carro Excelente Entre em contato Com essa Essa agência Né São muitos Assim Responsáveis São pessoas Honestas Né Eles tratam Muito bem Assim O cliente Quando minha mãe Estava negociando O carro Pelo Whatsapp Né Pra você ver Pelo Whatsapp O vendedor Deu muita Atenção pra ela Disse Todas as coisas Que ela precisaria fazer Né E Também falou Dos carros Então Eu recomendo Muito Essa Empresa pra vocês Né E assim Era Era longe Sim Era longe Era no porto Eu moro em Setúbal Né A parte de Lisboa E o porto ali em cima Mas assim Valeu a pena Nós irmos ao porto Pra Ter assim Essa melhor qualidade De carro Né E como lá É um lugar Já conhecido Pelas pessoas É um lugar Já que tem Uma boa reputação Nós fomos Sem problema nenhum Né Porque pra ter algo bom Algo do melhor Nós Nós vamos até a França Espanha Né Mas é isso pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo Né Espero que você tenha Visto Né Os carros Que lá São preços Bons Acessíveis Né E é isso aí Até o próximo vídeo E um beijo E eu espero que tenha ajudado vocês Beijo Tchau 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 Obrigado.